Só que caminhando na propriedade, deu para ver que a gente tinha mais de uma toceira por metro quadrado. Naquele momento eu falei para o produtor, opa, pera lá. Teve uma das fazendas que a gente trabalha, e até tem um vídeo no canal do YouTube, onde eu visitei a propriedade em agosto. E aqui no Paraná, aqui em Planalto, o produtor lá no caso, ele tinha o, tem ainda, tem o paredão formado. Ele falou, Juliano, eu estou com esse paredão aqui, isso aqui não sai do chão, não desenvolve, não cresce. Estou querendo plantar outra pastagem. Só que caminhando na propriedade, deu para ver que a gente tinha mais de uma toceira por metro quadrado. Naquele momento eu falei para o produtor, opa, pera lá. Com essa população, a gente não precisa trocar de pastagem. O que a gente precisa fazer aqui? O senhor tem análise de solo? Tenho, já passei para vários agrônomos. Um agrônomo era especialista e trabalhava com pastagem? Ah, não, era agrônomo. Se perguntar de soja, eu vou falar, cara, procura um agrônomo. Faz 15 anos, eu só me dedico a pastagem, a milho e leite e pecuária de corte. Perguntar de soja, procura outro agrônomo que eu não sei. E não quero voltar a aprender. Chega, um trabalho com pecuária está bom. Precisa fazer pelo menos uma coisa na vida, né? Eu peguei em mãos aquela análise de solo, recomendei a adobação adequada para a deficiência do solo e para o nível de expectativa de produção, que aí tem essa parte de extração. Em 40 dias, a pastagem estava a coisa mais linda. Até no canal, tem os vídeos ali de antes e depois. E a gente pode até disponibilizar no final para as pessoas, ficar abaixo desse vídeo para as pessoas verem. Então, assim, acho que a grande questão, né, Danilo, é manejo, né? Eu preciso entender o que eu quero, qual é o meu objetivo na propriedade, o que cada pastagem pode me dar. Não sair, às vezes, 2 a 3 mil reais para se reformar uma pastagem. Vamos fazer uma conta de padeiro aí. Às vezes, tem produtor que procura a gente, ah, vamos fazer uma propriedade aí de 50 hectares. Vamos começar o módulo de 50 hectares. Aí, de 2 a 3 mil, nós estamos falando de 100 a 150 mil reais, que, às vezes, não necessariamente precisava ser investido esse capital, né? Às vezes, só com uma boa avaliação dessa pastagem, a gente conseguiria corrigir com manejo.